A implantação de cursos de formação de jovens em Três Lagoas foi um dos assuntos discutidos durante reunião que aconteceu na semana passada, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também por técnicos da educação e representantes da sociedade civil organizada aqui do município. Estudantes do ensino médio de Três Lagoas poderão ser beneficiados com mais cursos de formação que vão contribuir na inserção de jovens ao mercado de trabalho. Esse foi um dos assuntos discutidos em reunião na semana passada e segundo a coordenadora regional de educação, Marisette Pazé, esse tema tem sido abordado constantemente pela Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria de Educação sempre faz essa culminância com os órgãos empregadores, empresários, para melhor direcionar os cursos técnicos para Três Lagoas. Nós já tivemos uma vez, há três anos atrás, foi presencial, aconteceu na Câmara Municipal essa discussão toda, e a gente já tem esses frutos, nós temos vários cursos que funcionam na Escola Jumap, na Escola Bom Jesus e na Escola Dom Aquino Correia. E a gente fez novamente essa reunião e participaram o Sindicato Rural, Fê Comércio, Associação Comercial de Três Lagoas, representantes da Suzano, para a gente discutir essa condição melhor para os nossos alunos, aonde eles vão sair do ensino médio e fazer um estágio para sair empregado, né? É esse o objetivo. De acordo com Marisette Pazé, a parceria com as empresas e instituições será importante, pois existe uma dificuldade para conseguir vagas de estágios para esses jovens. Teve um ano, aconteceu no Dom Aquino, curso de biomedicina, técnico em laboratório, e se não fosse o laboratório do meu filho para empregar esses alunos, nós não teríamos dado prosseguimento a isto, né? Esses alunos feiam o curso e iam ficar ao léu, né? Então a gente precisa fazer essa demanda, precisa fazer esse estudo para que os alunos não saiam prejudicados. Nós estamos, neste momento, fazendo um curso de meio ambiente na Escola Bom Jesus e o curso de vendas na Escola Dom Aquino Correia, né? E foi tão boa essa reunião que a gente já conseguiu essa parceria de pessoas interessadas nesses alunos. Pazé destaca que os jovens recebem auxílio para participar desses cursos de qualificação profissional. É, e para a gente assegurar esse aluno, eles recebem uma bolsa, né? Para fazer esse curso, porque na pandemia nós tivemos vários alunos que saíram do diurno para estudar à noite, para ajudar na renda da família, né? E a gente quer amparar isso, quer que esse aluno estude, que esse aluno saia com emprego e ajudar isso muito. E isso é uma fala do nosso governo do Estado, né? Que a gente ajude esses nossos alunos a prosseguir, nossa secretária de Educação se preocupa muito com isso. Então, isso não é feito só em 3 de agosto. Nós já fizemos essa reunião em Silvíria, né? Em todo o Bolsão. Após os análises e estudos do que foi sugerido na reunião, o objetivo é inserir essas demandas nos itinerários informativos do novo ensino médio, que já está em vigor. Agora, com o novo ensino médio, os alunos das escolas estaduais participam de aulas duas vezes na semana, que são dos itinerários. Durante esse período, eles podem se aprofundar um pouco mais nas áreas que eles escolheram no momento da matrícula. O aluno escolhe o que ele quer fazer, né? E a escola se programa para isso, se programou para isso, né? E aí, uma vez por semana, o aluno sai da sala, ele vai estudar com o aluno do terceiro ano, com o aluno do segundo ano, com o aluno do primeiro ano, e ali ele se qualifica também. É isso. Mas Zé explica que existem vários profissionais específicos para esses cursos de qualificação que reúnem turmas de diferentes salas para se aprofundar em uma área profissional. De acordo com ela, os cursos têm dado certo, mas a implantação não foi fácil. Foi muito difícil, né? Adequar a escola para isso, não foi fácil. Foi várias reuniões com o diretor e programar tudo para lotar esse professor não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer. Foi só eles. Foi nessa. Foi.